Ah, Vitel, tudo que passar pela sua cabeça de telefonia, com certeza você vai encontrar aqui. É um showroom imenso, muito bonito, muitas pessoas pra te atender. Preço sempre bom e principalmente muitas facilidades. Antes de começar a te mostrar celulares, que é o que eu tenho hoje, eu vou falar que tem toda a parte de sistema, vocês têm também, né? É, nós temos sistemas desde duas linhas de 8 ramais, até 32 linhas de 144 ramais. E eu consigo ter um plano de pagamento praticamente imbatível, né? E até seis vezes, aceitando o usado como parte de pagamento. E vocês mandam um consultor, ó? É, na parte de sistema você liga pra Vitel, a gente marca o horário e vai te atender com um consultor técnico pra tirar todas as dúvidas com relação à instalação, funcionamento, vai te dar a informação completa do sistema. Isso é muito bom, bom atendimento. Agora vamos falar de celulares, que eu sei que você tá louquinho pra comprar o seu. Esse aqui é o PT 550 da Motorola, tá saindo uma mais cinco de 97 reais, é isso, né, Iná? Exatamente. Ele vem com o quê? Ele vem com um carregador duplo e a bateria, e uma bolsinha pra transporte. Bárbaro! Esse aqui do lado, esse é o Motorola? Alpha Classic, ele tem 100 memórias alfanuméricas, o kit vem com um carregador rápido, duas baterias e a bolsa de transporte também. Uma mais cinco de 133 reais. Excelente preço. Esse aqui é o CP4600, ele vem com esse Unidem, né? Esse é o Unidem, ele acompanha uma bateria, ele tem 100 memórias alfanuméricas e carregador duplo. Uma mais cinco de 87 reais. Preço imbatível. Esse aqui é o CP5600, vai sair uma mais cinco de 97 reais e vem com? Ele vem com uma bateria pra 10 horas, o carregador duplo, sem memórias alfanuméricas e tem a tecla Milt. Bárbaro! E pra terminar, o PCX? Esse é o xodó, né, do pessoal que tem telefone celular. É o mais compacto, o mais leve. O kit é o luxo, são duas baterias, uma grossa e uma fina, um carregador rápido e também a bolsinha de cor. Uma mais cinco de 207 reais, tá? Muito facilitado, dá pra você ver. Olha, vem e conversa, eles ficam abertos de domingo a domingo, não tem desculpa de falar, eu não tenho tempo pra ir. De segunda a sexta dá? Das oito às vinte horas, sábado e domingo das nove às quinze horas. E esse preço vai ficar até? Até quarta-feira. Procura não perder, tá? Alameda Barros, telefone é 825-4037 e a gente tem telefone no estacionamento Alameda Barros, número 66. Bom atendimento, bons produtos, bons preços. A Vitel espera que agora a gente vai falar de linhas telefônicas. Tá frio, hein, Reinaldo? Bastante.